Bom dia, Sr. Munzer. Bem-vindo para nosso encontro de um evento ecumênico pela paz. Lhe passo o microfone. Bom dia. Me permita começar essa palavra com a saudação do Islã, que é Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos vocês. A paz, dentro da visão do Islã, é um anseio do ser humano. Todo ser humano busca a paz. É muito normal você ouvir as pessoas dizendo, eu quero encontrar minha paz interior. Ou então, eu só quero paz e tranquilidade na minha vida. Então, o Islã entende esse anseio do ser humano. Entende que a paz é mais do que um símbolo ou mais do que um slogan. É um modo de vida. E esse modo de vida, ele precisa começar com um movimento interno. Justamente pela essa busca pela paz interior. E para que você encontre essa paz interior, você precisa de um elemento que é crucial. Esse elemento se chama equilíbrio. Sem equilíbrio, você não tem a paz. E o alicerce principal desse equilíbrio dentro da visão islâmica é a sua conexão com o Criador. A sua conexão com Deus. E a partir daí, essa paz começa a irradiar para todas as áreas da sua vida. Tanto é que um dos nomes e atributos de Deus é a paz. E essa ideia faz com que o muçulmano busque implementar essa busca pela paz em todas as suas atitudes. Por exemplo, o islam recomenda que o muçulmano saúde os outros com a saudação da paz. Como eu fiz com vocês. Que a paz esteja com vocês. E essa recomendação é tão forte que, inclusive, eu vou entrar em casa. Não tem ninguém dentro de casa. A recomendação é que eu entre dizendo, Assalamualaikum. Mesmo que não esteja ninguém. Para quê? Para me relembrar o tempo todo da importância da busca pela paz. E olha só que coisa interessante. O muçulmano faz cinco orações diárias. E ele encerra cada uma dessas orações virando para o lado direito e dizendo que a paz esteja com todos vocês. E virando para o lado esquerdo e dizendo que a paz esteja com todos vocês. Mesmo fazendo a oração sozinho. Ou seja, o tempo todo ele está sendo recordado da necessidade de se buscar a paz. Digo mais. A paz é o elemento fundamental para que você alcance aquele que é o objetivo de todo muçulmano. Que é o agrado de Deus e o paraíso. O profeta Mohammed, que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele. Que a gente acredita ser o último dos profetas e mensageiros. Em uma passagem ele disse. Vocês não entrarão no paraíso até crerem. E vocês não crerão de verdade até que se amem. Querem que vos indique algo que se vocês fizerem, vocês vão se amar. Espalhem a saudação da paz. Então, a busca pela paz, na verdade, é o caminho que te leva ao amor, à fé e ao paraíso. Ao equilíbrio. Que é o anseio de todo o ser humano. E dentro da visão islâmica, você não consegue encontrar a paz se você não tiver princípios fundamentais. A paz, ela é sustentada por alicerces. Como eu falei, não é só slogan e não é só simbolismo. É um movimento, é atitude. E que precisa desses alicerces. Esses alicerces são, primeiro deles, a justiça. Não existe paz diante da injustiça. Porque a injustiça é um movimento que te chama a uma resposta. Não existe paz sem igualdade. Igualdade é um outro princípio. Um outro princípio que é fundamental é a segurança. Sem segurança, você não tem paz. E existe um quarto alicerce fundamental para a busca da paz. Que é o respeito. Sem respeito, você não tem paz. E é interessante que isso é a nível de indivíduo. Se constrói dentro do indivíduo. Se espalha para a família, que é um núcleo social menor. E a partir daí, se estende para um núcleo social maior. E o respeito nessa busca, ela é essencial. Tem uma passagem alcorânica, que é muito interessante. Em que Deus o Altíssimo, ele diz o seguinte. Ó humanos, nós vos criamos de macho e fêmea. E vos dividimos em povos e tribos. Para que conhecêsseis uns aos outros. O que essa passagem nos ensina? A diversidade, ela existe não para gerar o conflito. Mas para que haja o conhecimento mútuo. O conhecimento da existência da diversidade, ela implica em crescimento. Eu cresço como indivíduo. Eu cresço intelectualmente. Eu cresço emocionalmente. Porque eu aprendo a lidar com o diferente. E esse aprender a lidar com o diferente, ele cria dentro de mim a visão do respeito. Então, o se conhecer significa saber o que o outro pensa, como ele pensa, o que ele acha. Eu não preciso concordar com ele, mas eu preciso respeitar. Então, quando eu tenho esses quatro alicerces muito bem fundamentados, a justiça, a igualdade, a segurança e o respeito, eu estou no caminho para a construção da verdadeira paz. Não aquela paz que é o clamor sem atitude. Não aquela paz de simples eslogans e símbolos, como a pomba. Mas uma paz concreta. Uma paz que se constrói todos os dias. E, aliás, um ponto importante. A paz se constrói a cada dia. A cada momento, eu escolho construir a paz. E não é à toa, como eu mencionei no início, o muçulmano é chamado o tempo todo a se recordar desse chamado. Ao se cumprimentar, ao finalizar a sua oração, ao entrar dentro de casa. O tempo todo, ele é recordado desse princípio. Construa a paz na sua vida. E, para finalizar a minha fala, eu queria lembrar que a palavra islam, que é o nome da religião, ela deriva da palavra salam na língua árabe. Ou seja, quando você se submete à vontade de Deus, você encontra a verdadeira paz. Você constrói dentro de você a verdadeira paz. Então, essa é a visão sobre a paz. Muito obrigada. Eu achei fantástico a sua definição, essa paz que todos nós buscamos e precisamos. Se não temos paz, não ficamos tranquilos. E isso é fundamental na vida de todo ser humano. Eu lhe agradeço por ter participado desse evento, que eu acho tão importante. E eu espero que, em breve, possamos estar fisicamente juntos. Muito obrigada. Muito agradecida. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. E que a gente caminhe de verdade na concretização dessa que é a busca de todo ser humano. A paz. Assalamualaikum. Que a paz esteja com todos vocês. Obrigada.